Estudar sobre o selamento, recebendo a marca da eternidade. Estamos lá no mapa profético, em que momento? Já foram reavivados, reformados, ficou firme na sacudidura, recebeu a chuva seródia, ficou firme durante o decreto dominical e pregou o alto clamor. Agora, passou pelo tempo de angústia prévio e agora o povo de Deus está preparado para ser selado. Então vamos ver o que acontece com o selamento. Então o selamento e os 144 mil. O Apocalipse 7, 1 a 3. E vi quatro anjos retendo os quatro ventos da terra. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então, Deus está segurando os quatro ventos. O que são os quatro ventos? Conflitos, né? Guerras, né? As próprias pragas que vão cair sobre a terra. E a gente vê que esse selo que vai ser colocado no povo de Deus é um selo de proteção. Porque quem recebeu o selo não vai sofrer esses danos dos ventos sendo soltos. É um selo de proteção que Deus vai dar. Então, somente os que passarem pelo revivamento e reforma, sacudidua, chuva seródia, estarão preparados para receber o selo de Deus. Mas o que é o selo do Deus vivo? Vamos ver o que é o selo do Deus vivo? Como consequência da chuva seródia e do alto clamor, ocorrerá o selamento do povo de Deus, que preparará o justo para encontrar-se com o Senhor. Primeiros escritos, 58, fala o seguinte. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Primeiros escritos, página 43. O interessante é que todos os salvos serão selados. Às vezes ocorre uma confusão a respeito desse selamento, porque a Bíblia é clara em dizer que todos aqueles que estão salvos, mesmo aqueles que dormirão no pó, estarão selados. Então, tem vários tipos de selos que a gente vai ver. Tem aqueles selados que dormiram no Senhor, salvos, e tem o selamento dos vivos com o selo do Deus vivo. E o selamento da redenção é o da salvação. Vamos ver esses tipos de selo. O selo do Deus vivo, que é esse que está em Apocalipse 7, de 1 a 3. A gente já vai ver a definição, o que é o selo do Deus vivo. Existe o selo do Espírito Santo, que está em Efésios 4, 30, que é para a redenção. É esse selo da redenção, da salvação, que todos aqueles que dormem no Senhor e que estão salvos, consequentemente, receberam. Esse selo do Espírito Santo é o selo da redenção. Isso, da redenção, firmados na verdade. Inclusive, muito interessante, a Bíblia fala em Hebreus 11, que até aqueles heróis da fé que estão dormindo, eles não podem receber a herança enquanto a última geração não revelar o caráter de Cristo. Eles estão esperando a gente revelar o caráter de Cristo para que eles possam levantar e receber o selo final da redenção. Muito interessante isso, né? Existe o selo do sábado, que está em Ezequiel 20, 20, que é da santificação. Só que interessante, a irmã White também fala que o sábado também faz parte do selo do Deus vivo. A gente viu ontem, né? Quem recebeu o selo da besta, o sinal da besta, e quem vai receber o selo do Deus vivo, que também corresponde ao sábado. E tem o selo da lei de Deus, que está em Isaías 8, 16, que sela a lei no coração dos discípulos, né? Então, o que é o selo do Deus vivo? A definição está em eventos finais 220. Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Mas, gente, veja bem, não é Deus tirando a capacidade do remanescente pecar. O remanescente continua com o livre-arbítrio. Não é tirar num passe de mágica. Ah, parou de pecar. Vocês entendem? Não é assim. O que vai acontecer com o remanescente? Não vai sentir mais desejo de pecar. Essa é a grande diferença. Não vai querer mais contrariar em nada o coração do Salvador e nem entristecê-lo. Mas, naturalmente convencido com o convicto e firmado na verdade que não vai pecar. Vocês entendem? Não é? Num passe de mágica. Você não peca mais. Nem você, nem você. Não vai ter mais influência na vida. Não vai ter mais influência na vida. Vão amar a justiça e odiar o pecado. O pecado vai ser tão terrível, tão terrível, que eles não querem nem mais chegar perto. É assim que vai estar o povo selado. O livre-arbítrio continua. É uma experiência que o Espírito Santo vai agir na vontade. Isso é a ação do Espírito Santo na vontade, né? Amar a justiça. Pouco antes de entrarmos nele, no tempo de angústia, aqui já é o angústia final, né? Todos nós recebemos o selo do Deus vivo. E então eu vi os quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. Interpretem isso. O que é os anjos deixarem de segurar os ventos? Soltam. Soltam. E o que é soltar os ventos? Não tem mais intercessor. E as pragas começam a cair sobre a terra, né? Ventos de guerra, né? Pragas. E vi fome, pestilência, espada. Nação se levantava contra a nação. O mundo inteiro estava em confusão. Qual é o selo do Deus vivo? Que é colocado na fronte do seu povo? Nós já vimos, né? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos podem ler. Pois o anjo destruidor, lá de Ezequiel 9, né? Fala, precisa ver esse sinal de redenção. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com vestes nupciais. E são obedientes, fiéis a todos os mandamentos de Deus. Comentário bíblico, capítulo 7, página 968. Agora, enquanto os quatro anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Temos que aproveitar esse momento, porque o tempo é curto. Logo passará. A irmã White fala que esses eventos finais vão acontecer muito rapidamente. E quando a gente vê, vamos ser perigosos de surpresas. Então, os que estiverem selados e preparados, conseguirão passar pelo tempo de angústia e enfrentar a presença do Senhor. E o que vai nos preparar a ficar no tempo de angústia? Que nós já vimos. Que caiu sobre a terra. A chuva seródia. E o selamento vai nos proteger nesse período em que os quatro ventos estarão soltos. A perseguição. É o povo recebendo a chuva seródia. Por enquanto, os quatro ventos estão sendo retidos, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então, os poderes da terra arregimentarão suas forças para a última grande batalha. Quão cuidadosamente deveríamos aproveitar o pequeno período restante de nosso tempo de graça? Quanto tempo nos resta? Pequeno período de tempo. É esse momento que temos de nos preparar. Preparar para quê? Continuar a vida que nós estamos levando? Preparar para quê? Para nos consagrar. Para nós sermos santificados pelo poder do Espírito Santo. Está iminente o tempo em que virá aflição, que bálsamo algum humano poderá curar. Anjos e sentinelas estão agora retendo os quatro ventos, para que não sopram antes que os servos do Deus vivo sejam assinalados na fronte. Mas quando Deus ordenar os seus anjos, que só tem os ventos, haverá uma cena de luta. Qual pena alguma pode descrever? Lugares Celestiais 353. Vou fazer uma pergunta. Quero ver as mãos e as respostas. Quando ocorre o selamento do povo de Deus? Antes ou depois da chuva serodia? Espera aí. Vamos lá, o povo está dividido. Antes ou depois da chuva serodia? Só é selado quem receber a chuva serodia. Não ocorrerá selamento antes da chuva serodia. Então vamos lá, vamos ver o texto? Antes da obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, 111. Então, preciso primeiro o quê? Amadurecer o grão, que é o caráter. Para que ocorra o quê? A foice. O que é a foice? A segunda vinda, o selamento e logo depois a segunda vinda. Então, primeiro a chuva serodia, depois o selamento. Olha lá, amadurecendo o grão para a foice. Caindo perto do fim da estação. O que é o fim da estação? O que é a estação? A extensão da chuva serodia. A chuva serodia amadurece o grão. O que é amadurecer o grão? Aperfeiçoamento do caráter cristão. Ao nível do caráter de Cristo. E se prepara para a foice. O que é a foice? A volta de Cristo. Estão afiados. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Testemunhos para Ministros 506. Por que Deus vai selar o seu povo? O que vocês acham? Seria só para proteção? Proteção para a sua propriedade. Hã? Proteção para a sua propriedade. Sua propriedade. É, quem tiver selado não recebe as pragas, né? Está protegido nas pragas. Mas será que é apenas proteção? Primeiros escritos 71. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia. Então, um dos motivos é proteção. Devem refletir completamente a imagem de Jesus. Quando o Senhor sair como vingador, virá também como protetor de todos aqueles que perseveraram a fé em sua pureza e se conservaram imaculados do mundo. Mas tem um outro motivo do selamento. Fala. Fala, Júlio. O quê? O homem nunca mais vai desabedecer a lei de Deus. Isso é uma garantia de que não vai mais haver pecado. Porque, gente, o santuário está sendo purificado agora, né? No juízo investigativo, não está? Só que o santuário precisa ser purificado. Lembra que eu falei que a gente tem que estudar o assunto do santuário? O dia da expiação, que era o décimo dia do sétimo mês, o que que acontecia? O santuário era purificado e o povo era purificado. Mas o santuário está sendo contaminado com o quê? Com os pecados do povo, que está sendo confessado e levado diretamente para o santuário. Está sendo registrado lá. Mas esses registros precisam ser o quê? Apagados. E isso acontecia no dia da expiação. Mas só acontecia quando quem era purificado? O sacerdócio, né? Os sacerdotes e o povo. Então, enquanto não acontecer a purificação no coração do povo, não vai acontecer a purificação no santuário. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vocês vão entender, é perfeito. O povo de Deus está aqui. Está sendo santificado, aperfeiçoado. Mas ainda comete pecado. Jesus está o quê? Fazendo o quê? Intercedendo. Perdoando. Só que a graça perdoadora vai ter que acabar. Por quê? Tem a graça habilitadora, que nos habilita a sermos firmes e vencer o pecado. Certo? Então, olha só. Aí o povo continua pecando. Jesus pode encerrar? Não. O serviço do santuário, ele tem que continuar perdoando. Por isso que essa ideia de que vai continuar pecando até a volta de Cristo, depois do fechamento da porta da graça, isso é diabólica. Não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Essa ideia anula mensagem do santuário. Com certeza anula mensagem do santuário por completo. O Cristo continua justo e o índio. Continua índio. Só que veja bem. Fecha a porta da graça. Jesus sai do santuário. O povo tem que estar o quê? 100% sem pecado. Antes. Porque senão ele teria que continuar lá para interceder. Então, purifica o coração do povo através do poder do Espírito Santo. Purifica o santuário. Jesus começou o julgamento pelos mortos. A gente não sabe quando ele vai passar para o julgamento dos vivos. Só que vai ser muito rápido, né? Porque tem muito mais gente morta do que viva. E quando ele passa para os vivos, o pecado tem que estar abandonado. Confessado e abandonado. Porque não adianta você confessar e continuar pecando. Porque você confessa e cai. Confessa e cai. Confessa e cai. Então tem que abandonar. Isso através do poder do Espírito Santo. Porque senão, gente, a acusação de Satanás continua. E a acusação de Satanás contra a lei de Deus, que é impossível de ser guardada, tem que ser refutada. Porque é possível ser guardada, né? Olha lá. Satanás tem um acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer. E lança contra ele suas acusações, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina. Afirmando que tem direito de destruí-los. Olha só. Gente, esse texto é muito forte. Olha o argumento de Satanás com Deus, conversando com Deus. Deus, pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. E ele diz, são estes o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Eles professam obedecer a lei de Deus, mas têm guardado seus preceitos? Não têm sido eles amantes do eu mais que amantes de Deus? Não têm colocado seus próprios interesses acima do seu serviço? Não têm eles amado mais as coisas do mundo? Contemplai os pecados que têm marcado as suas vidas. Vê de seu egoísmo, sua malícia, o ódio de uns aos outros. Banirá Deus a mim e meus anjos de sua presença? E no entanto recompensará aos que têm sido culpados dos mesmos pecados que eu? Não, tu não podes, ó Senhor, com justiça fazer isso. O Senhor é justo. A justiça reclama que a sentença seja pronunciada contra eles. Ele próprio sabe que Deus é justo. Sabe. Gente, isso é muito forte. Profetas e Reis, Profetas e Reis 300, Testemunho 5, 473. E parece que ele tem razão, né? Como que Deus poderia condená-los se aqueles que cometem os mesmos pecados? Por que que Deus vai salvar os pecadores de Sião que cometem pecado e vai deixar o mundo que peca também sem salvação? Não há diferença de pecado. Não há diferença. Dá no mesmo, né? Então, agora... Ah, mas aí tem a resposta de Deus, né? Deus vai refutar as acusações de Satanás. Olha agora a resposta de Deus para esse argumento. Mas, conquanto os seguidores de Cristo têm um pecado, eles não se entregaram ao controle das forças satânicas, esses que vão vencer. Arrependeram-se de seus pecados e procuraram o Senhor em humildade e contrissão. Vocês estão vendo que é só esse grupo, não são todos. Porque os outros vão cumprir essa palavra aí de Satanás. E o advogado divino pleiteia por eles. Aquele que tem sido abusado ao máximo pela ingratidão deles. Aquele que conhece os seus pecados e também sua penitência declara. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a minha vida por essas almas. Eles estão gravados nas palmas das minhas mãos. Eles podem ter tido imperfeições de caráter. Podem ter falhado em seus esforços. Mas se arrependeram. Venceram, né? Que ele quis dizer. E eu os perdoei e aceitei. Amém. Profetas e Reis 31. Que tremendo, né, gente? E os remanescentes, os remanescentes, não só são perdoados. Graça perdoadora. Mas são também o quê? Aceitos e honrados. Uma mitra limpa é colocada sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás instava com suas acusações e buscava destruir esse povo. Santos anjos invisíveis passavam pra cá e pra lá. Colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Testemunhas para a igreja 5, 475. E, gente, e olha que interessante. Deus pede a obediência completa, né? E Satanás, ele quer apagar esse conceito dentro da nossa mente. Porque, na verdade, gente, o inimigo, ele tem um argumento que ele fala acusando a Deus. Sabe o que ele diz? Ah, mas Enoque andou com Deus? Mas existem poucos Enoques. A maioria não é como Enoque. Ah, Elisa andou com Deus? Paulo andou com Deus? Mas são poucos os fiéis. E os 90% que vivem em transgressão absurda da lei de Deus. Essa é a acusação dele. Mas Deus vai mostrar que ele vai ter um povo 100% fiel. 100% fiel. Né? Porque, e o interessante é que Deus se coloca em risco quando ele perdoa o pecador arrependido. Porque ele se coloca em risco no momento que ele te perdoa. Ele coloca assim, olha, ele está arrependido. Ele não vai mais pecar. E se pecar? Olha só. Esses pecadores também tem uma outra coisa. Eles não só serão vencedores, mas vencedores nas condições mais estreitas. Sim. E diante de Deus justo, seu intercessor. Seu intercessor. Terrível. Sem a graça salvadora. Só que eles já vão estar assim antes do fechamento da porta da graça. Ainda tem o intercessor. Mas ocorre o selamento. Tudo automático, né? É tudo muito rápido. Então só poderá haver duas classes, gente. Já falei. Não tem ninguém em cima do muro. Cada participante é assinalado distintamente. Ou com o selo do Deus vivo. Ou com o sinal da besta e da sua imagem. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave. Igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Testemunho 3, 280. Vocês podem ficar neutros dentro da igreja? Não. Não fique em cima do muro. Porque essa neutralidade é considerada uma afronta ao Deus vivo. Nós temos que tomar uma posição. Né? Os seguidores de Cristo não têm o direito de permanecer em terreno neutro. Olha só. Há mais esperanças para um inimigo declarado do que para alguém que se mantenha neutro. Review de 386. Agora olha que interessante, gente. Isso aqui refere à obra de Laodiceia, não é? Há mais esperança para quem é quente ou frio do que quem é morno. O Senhor quer ensinar o ser humano a lição de que, embora esteja unido à igreja, não está salvo. Você pode estar no banco da igreja, você pode ter cargo, você pode ser um grande líder, você pode ser um líder de união, de associação geral. Um grande cargo, mas não está salvo. Até que tenha o selo de Deus colocado sobre si. Comentário bíblico adventista, volume 7, página 1080. Vi que Satanás operaria mais poderosamente agora do que nunca antes. Ele sabe que o seu tempo é curto, não é verdade? E que o selamento dos santos os colocará além do seu alcance. Ele agora opera de toda maneira que lhe seja possível para fazer que os santos não estejam em guarda e fazê-los dormir aonde? Sobre a verdade presente. Ou dela duvidar. Ou ela, vou acrescentar um ponto. Ou ela atacar. Para os impedir de serem assinalados com o selo do Deus vivo. Então, gente, qual é o objetivo de Satanás impedir da igreja conhecer essa verdade? Impedir o selamento. Porque quem for selado está fora do alcance dele. Não é isso que o texto quis dizer? O selamento ocorrerá antes ou depois do decreto dominical? Depois. Alguém tem dúvida? Não. Por quê? Sai o decreto, autoclamor. Aí vem os de fora, junta, forma um único povo e são selados. Quem vai ser selado? Os que deram o autoclamor e os que receberam o autoclamor e aceitaram. Isso. O remanescente da igreja visível e o remanescente da igreja invisível. Não. Quem está rejeitando agora já definiu a sua posição. Por quê? Quem não passou pelo revivamento e reforma, não ficou firme na sacudidura, não recebeu a chuva seródia e nem deu o autoclamor, não vai ser selado. Por isso que o fechamento da porta da graça é antes para o adventista. O adventista está fechando a sua porta agora. Então tem que ficar firme até o fim. O selamento ocorre antes ou depois do decreto dominical. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, então o selo é aplicado quando? Depois do decreto. Seu caráter permanecerá puro, sem mácula, para toda a eternidade. Agora é o tempo de preparação. Testemunho seleto, volume 2, 7 e 1. Então até o selamento, a pessoa... Depois do selamento, aí que não tem mais jeito. Foi selado para a salvação. Aí não tem mais como se perder. Tá? Então a questão é receber o selo do Deus vivo. E o interessante é que Jesus só está esperando o selamento acontecer para encerrar a obra no santuário e fechar a porta da graça. Então ele está... Isso, ele lança o incensário e acaba. Ele está esperando o selamento acontecer. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus pela qual será decidido seu destino eterno. Então Apocalipse 13 é o texto que fala sobre o decreto dominical. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Tá? Então está claro, né gente? Que o selamento ocorre depois do decreto dominical, Maranata 162. Agora vem a pergunta. O selamento ocorre antes ou depois do fechamento da porta da graça? Imediatamente antes. Porque é selado e aí acontece o quê? Jesus termina no santuário. Por que Jesus pode terminar agora a obra no santuário? Porque os selados não pecam. Não, tem que ser antes. É isso que eu estou falando. Tem que ser antes. Esse é o momento visível aos nossos olhos. Isso. Esse é o momento do clímax. Lembra que é? Tudo é uma estação, tudo é um conjunto. De qualquer forma, de qualquer forma, isso aí é antes da volta de Cristo. Sim. Então de qualquer forma, aquilo que eles estão espalhando por eles, que vai pecar até a volta de Cristo, que ele vai transformar, não a nossa natureza pecaminosa, o nosso caráter, isso não procede. Isso é doutrina errada. Vamos lá? Os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. É tão bom quando a gente vê a resposta das nossas dúvidas. Mensagens Escolhidas, volume 1, 66. Então, antes. O selamento ocorre antes do tempo de angústia? Depende de qual tempo de angústia, né? Antes do tempo de angústia de Jacó, mas depois do tempo de angústia prévio, tá? Então vamos ver qual é o tempo de angústia que ela vai citar. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, só que aqui é o de Jacó, que é depois do fechamento da porta da graça. Todos nós recebemos o selo do Deus vivo. E então eu vi os quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. Deixar de segurar os quatro ventos é igual a? Deixar de tudo no tempo. Sete pragas. Eventos finais, 2, 2, 9. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra, se referindo a Ezequiel 9, e referiu a Jesus que a sua obra estava feita. Olha só, gente. Presta atenção nesse texto. O anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra, é o anjo selador, e referiu a Jesus que a sua obra estava feita. E os santos estavam o quê? Numerados e selados. Se está numerado e selado, vocês já ouviram um argumento de algumas pessoas que falam que depois do fechamento da porta da graça, quando acontecer a ressurreição especial, alguns vão levantar para compor o número de 144 mil e completar o número e ser selado? Não tem como. O anjo fala, a obra está feita. Pronto. Numerados e selados. Numerados. Numerados. Numerados significa 144 mil. E selados. Vamos lá. Então vi Jesus... Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca. Olha o que acontece. A qual contém os dez mandamentos. Lançar o incensário. Levantou as mãos com grande voz e disse, está feito. E toda a hoxa angélica depõe suas coroas ao fazer ele esse solene aviso. Agora, quem é injusto faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo faça justiça ainda. Quem é santo seja santificado ainda. Então, depois do selamento numerado, 144 mil, o que acontece? Fecha a porta da graça. Vamos ver. Isso. Exatamente. Quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido sua obra. Recebeu a chuva serodia, o refrigério pela presença do Senhor. Acha-se preparado para a obra probante que está diante dele. No céu, os anjos apressam de um lado para o outro. O anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa, então, Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta a mão o que um grande voz diz. Está feito. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados da onde? Dos registros celestiais. O número de seus súditos completou-se. Então, vai ressuscitar alguém para completar número? Isso é doutrina errada, tá, gente? Tem muita gente pregando isso no nosso meio da verdade presente. E tem outra com relação também à grande multidão. Essa ideia aqui é a ideia dos reformistas de que um número vai ressuscitar. Por quê? Porque a irmã White falou que viu uma irmã lá, não lembro o nome da irmã, que ela morreu selada. Só que ela está falando do selamento da redenção, da salvação. E não do selamento para do selo do Deus vivo. E também tem outra coisa. Naquela época, eles esperavam que Jesus poderia voltar logo. Então, logo teria os 144 mil. Então, logo, logo, teria os 144 mil de pé. Não sei se vocês sabem que depois da mensagem de 1888, muito pouco tempo depois, Jesus viria. Estava tudo pronto, tinha até decreto dominical. mas, por causa da rejeição da mensagem de 88, dos dois jovens pastores, Jesus teve que parar. Foi o tempo de tardança. Exatamente. Mas, graças a Deus, que aconteceu isso. Porque hoje estamos, podemos estar participando. Sim, é verdade. Misericórdia de Deus por nós, né? Quem são os selados com o Deus vivo? O Apocalipse 7, 3. Fala, o Israel espiritual. Muitos ouvem o convite de misericórdia. São testados e provados. Mas, quantos são selados? Poucos. Com o selo do Deus vivo. Poucos se mostrarão humildes como uma criancinha para que possam entrar no reino do céu. Por que uma criança? Como é a criança? Simples, sincera. E outra coisa, a criança é totalmente dependente dos pais. Nós temos que ser dependentes dos pais e confiar. Se um pai, por exemplo, se o Davison falar para a pequenininha, para a Abigail, vem, vem que o papai te segura. E ela vai, toda sorridente, se joga. Por que? Ela confia que o pai vai segurar. E nós temos que ser assim, confiar no nosso Deus completamente, como crianças. mas os dias da purificação da igreja estão se acelerando rapidamente. Deus será um povo puro e verdadeiro. O Senhor terá um povo verdadeiro como o aço e com a fé firme como rocha de granito. Amém. Testemunhos para a igreja, volume 4. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados e receberão o selo do Deus vivo. Testemunhos para Ministros 4, 4, 5. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto ao patamar de Deus onde é, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Quando chegar quando? Em que ponto? Atingir a perfeição máxima que Deus fala. O anjo relator declarará? Está feito. Eles estão completos naquele a quem pertencem pela criação e redenção. Mensagens escolhidas 3, 4, 2, 7. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo do Deus vivo na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. E quem não vai receber o selo do Deus vivo? Quem? A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, por seu próprio pecado, nem chora sobre os pecados dos outros, pelos pecados de Israel, será deixado sem o selo de Deus. Isso está em conformidade com Ezequiel 9. Lembra? Somente aqueles que gêmeem e suspiram pelos pecados de Jerusalém é que serão selados com o selo do Deus vivo. E parece que hoje muitos da verdade presente estão exultando com os pecados de Jerusalém. Que isso, gente? Quando sai na mídia adventista que um pastor adulterou, pecou, roubou, nossa, aí vai espalhando e manda zap e olha, espalha para todo mundo. Que isso? Que isso? Temos que orar por ele para que ele esteja conosco, selado, chorar. Não só um líder, porque eu falo um líder porque o líder chama mais atenção, né? Mas qualquer membro, nós temos que chorar. Por cederem as influências satânicas, as pessoas se transformarão em demônios. Se transformarão em demônios. E aqueles que foram criados à imagem de Deus e formados para honrar e glorificar o Criador se tornarão morada de dragões. Satanás verá na raça apostatada sua obra-prima do mal, homens que refletem a sua própria imagem. Que forte, né? Review de abril de 1896. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 20, 16. Muitos ouvem o convite de misericórdia. São testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Testemunho 5, página 50. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Então vê que não basta guardar o sábado. Né? Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. A grande multidão dos cristãos professos deparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Eles não terão na testa o selo do Deus vivo. Sendo mornos, quem é morno? Laodiceia? Indiferentes? Eles desonram muito mais a Deus do que o descrente comcesso. A ordem é passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio de Jerusalém. No tempo em que sua ira romper em juízos, os humildes, os devotados seguidores de Cristo serão distinguidos do resto do mundo por sua angústia de alma. Eventos finais 221. Os que vencerem o mundo, a carne e o diabo serão agraciados e receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado, olha, na mente, planejam o pecado e o praticam, serão omitidos. Testemunhas para ministros 445. Será este selo colocado sobre o que tem a mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Não. Responda a vossa alma a pergunta. Corresponde o meu caráter, as qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas são habilitados? A santidade deve estar gravada aonde? No nosso caráter. Ah, pergunta todo mundo quer saber. E aí? Os 144 mil, literal ou simbólico? Eu não vou responder. Vocês é que vão responder. Vamos lá. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E achar se ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a mamou. Serviço cristão, página 41 e 40. A sacudidura de Deus espalha a quantidade de gente. Qual quantidade? Multidões, como folhas secas. A prosperidade multiplica uma massa de professos. A diversidade os remove da igreja. Testemunho para a igreja volume 4, 8, 9. O povo de Deus simbolizado por uma mulher santa e seus filhos era representado como estando grandemente em minoria. nos últimos dias apenas um remanescente existirá. Comentário bíblico volume 7, 972. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Testemunhos para a igreja volume 5, 1, 3, 6. Os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão as leis de Deus. A razão por que muitos de nós cairão no tempo de angústia é a displicência na temperança e indulgência com o apetite. Review de outubro de 1884. Vamos lá de novo. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e enfermou a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam o quê? Numerados e selados. Primeiros escritos, página 279. Agora vamos confirmar se o número é literal ou simbólico. Os santos vivos em número de 144 mil. Gente, quando ela fala em número de soa, soa muito literal. Ainda porque todas as vezes que nós estudamos profecia a gente tem que entender que muitas vezes quando Deus usa, aliás, essa é uma consistência na Bíblia, número, o evento pode ser simbólico, mas o número é sempre literal. 2.300 tardes e manhãs, o que significa? 2.300 dias. 2.300 dias. Mas o número é o quê? 2.300. Né? Vamos supor, vamos pensar, isso, sete igrejas. O que simboliza a igreja? Os sete castiçais, o que simboliza os sete castiçais do Apocalipse? Sete igrejas, sete períodos da igreja, mas o número é o quê? Sete. Quantos chifres foram derrubados pelo chifre pequeno? Três. Três. Quais foram? Os ostrogódios, os vândalos e os érolos. Mas quantos chifres foram? Três. Então, sempre número é literal. O significado pode ser simbólico, tá? É uma coisa que é lógica. Se formos analisar os períodos de juízo que já houve sobre a face da terra, esse número inclusive é imagrante. Sim, é verdade. Vamos olhar o Dilúvio, dizem os estudiosos que o número de população dos habitantes antes de Diluvianos era igual, está se aproximando agora do que era antes. É verdade. E outra coisa, uma vez, eu perguntei para um pastor adventista da verdade presente, pastor Colin Stenz, ele até já faleceu e ele muito experiente na verdade presente, né? Um homem consagrado de Deus, ele estava pregando sobre os 144 mil e ele falava que seria um número literal e explicou o porquê nessa questão do número ser sempre literal e não simbólico. E eu perguntei a ele, mas pastor, nós somos 15 na época, 15 milhões de adventistas em todo o mundo, se só 144 mil vão ser literais, muito pouco, o que vai acontecer com os outros? Aí ele, não, sim, mas ele falou, apostasia, irmã, apostasia em massa, a maioria vai se apostatar, claro que muitos vão dormir, muitos vão morrer também, e vão fazer parte da grande multidão, mas a massa vai se apostatar. Sem contar, ele está falando, a senhora está falando dos adventistas, a senhora perguntou dos adventistas. Sim! Sem falar que os 144 mil tem que dar pra mim, isso! Exatamente! Só tem vaga pra adventista um tantinho assim, gente, mesmo dentro de 144 mil, porque a maioria do povo de Deus vem, os conversos da hora um décima que vão compor os 144 mil selados. Então temos que ficar fixado nos 144 mil. Em número, temos que fixar em quê? No caráter. por causa da característica dos 144 mil. Tem que ter característica das 12 tribos de Israel. E também por causa da universalidade, né? Sim! 12 vezes mais... Isso! O número 12 é a perfeição de governo, né? A perfeição de governo de Deus. Nós sabemos que esses serão o número de santos vivos. Então não pode ter os que vão ressuscitar na quinta praga pra compor os 144 mil. Então é santos vivos que estarão de pé e já prontos e selados antes do fechamento da porta da graça, no selamento. Olha lá, o Apocalipse 7.4 fala assim, eu ouvi o número de selados, 144 mil. O Apocalipse 14.1 fala, olhei e vi os 144 mil. Então é claro, o número é literal, gente, não é simbólico. Porque é muito confortável pra igreja falar que é simbólico. Porque no início da igreja, a igreja nunca pregou que era simbólico, vocês sabiam disso? Na época da irmã White pregava que era literal. Conforme a igreja foi crescendo, aí literal, foi aumentando? Não, acho que não é literal não, acho que é simbólico pra caber todo mundo. E por isso que a questão da grande multidão que eles passaram a confundir a grande multidão com os 144 mil. Quem fará parte agora da grande multidão? Apocalipse 7.9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão a qual ninguém podia contar. esse sim é um número que não tem é, não tem, um número que não tem, não tem fim, né? É muita gente. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono perante o cordeiro, trajando as vestes brancas com as palmas nas suas mãos. Jesus apresenta a Deus um olho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão, o quê? que há de sair do sepulcro por ocasião da sua vinda. Desejado de todas as nações, 8.3.4. E então, nos resultados de sua obra, Cristo contemplará sua recompensa naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis também, com alegria perante a sua glória. Verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Gente, quem vai fazer parte da grande multidão? Os que estão dormindo no Senhor, os mortos. Muito grande, né? Há quem ensine que os 144 mil também está contido na grande multidão. Outros veem a diferença entre os 144 mil e a grande multidão. A separação, cada um num canto, né? Mas eu estou falando, tem pessoas que pregam assim. Então, haverá quatro grupos de fiéis que bem antes do fechamento da porta da graça serão permitidos e é o descanso da morte. Esses morrerão antes de fechar a porta da graça, antes que comece o tempo de angústia de Jacó, né? Então, esses vão dormir. Quem serão? Os idosos, os doentes, as crianças pequenas e os mártires. A maioria vai descansar no Senhor. Ele sabe que aqueles em favor de quem se façam em petições seriam capazes de suportar a aflição. Gente, vai ser uma aflição tremenda. Então, muitos não vão suportar e Deus misericordiosamente vai fazer dormir. é seleto. Sim. Nunca existiu na Terra um grupo como esse. Olha lá. E a prova de que sobre eles viria caso vivessem. Então, seria uma prova muito grande. Muitos serão levados a repousar antes que a prova do fogo do tempo de estibulação venha sobre o nosso mundo. Quando esta grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão presos, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar sua própria vida. Muitos serão mártires por amor a Cristo ao permanecer em defesa da verdade. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes do tempo de angústia, mas havemos de ver de novo os nossos filhos. Promessa, né? Mensagens Escolhidas volume 2, 259. Quais as condições para ser selado com o selo do Deus vivo? Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. do anjo de Ezequiel 9. Testemunho 5, página 212. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado na testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado a testa de homens e mulheres de língua falsa e coração enganoso. Todos que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. Outra palavra para imaculados. Sem pecado. Candidatos para o céu. Testemunho seleto 2, 7 e 1. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. O selo do Deus vivo só será colocado em quem? Dos que se assemelham a Cristo no caráter. Comentário bíblico volume 7 970. Todos que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus candidatos para o céu. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver o que? Uma nódua. Uma mácula sequer. Gente, parece uma coisa impossível, não é? Mas Jesus vai mostrar que é possível. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda contaminação o templo da alma. Testemunho Celeto volume 269. Gente, isso é muito importante a gente compreender a natureza de Cristo. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, ele venceu com um poder que nós não podemos ter. que não está ao nosso alcance. Vocês estão entendendo? Porque Jesus veio antes, ele tem vantagem sobre nós e fala assim, pensa, ué, ele não pode ser o nosso modelo. Seria injusto. Por quê? Vença, eu venci. Não, o senhor venceu com uma natureza que eu não tenho. Mas se ele veio com uma natureza como o irmão White fala em 400 textos, acho que até já passou disso. depois eu passo para vocês. Ai, tem tanta coisa que eu estou prometendo para vocês. Se ele veio com a natureza de Adão depois da queda como nós e venceu, é para mostrar que se ele venceu, nós também podemos vencer. Vocês estão entendendo? A natureza de Cristo pré-queda faz parte do falso evangelho. E ele não usou o poder do Pai. Não, não usou. Do Pai, exatamente. Por isso ele foi pecadoso. Sim. assim como nós temos que estar, ter a mesma fé que ele teve. Os que iam de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir parcialmente a imagem de Jesus. É isso? Completamente a imagem de Jesus, primeiro dos escritos 71. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente refletido do seu povo numa condição, então, só assim virá para reclamá-los como seus. Parábola de Jesus 69. Com o cordeiro no monte de Sião cantava o cântico novo, os 144 mil, um cântico só eles podiam aprender. Um cântico é o hino de Moisés e do cordeiro. Vieram da grande tribulação, passaram o tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição, suportaram a angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante as pragas. Vamos lá. Gente, o que é perfeição? Perfeição que Deus requer de nós é viver em harmonia com a luz que você tem. Você é perfeito com o nível que você recebe. Se você morreu sem receber a luz do sábado, você foi perfeito até onde você recebeu a luz. O problema é rejeitar a luz. Devemos ser perfeitos em cada nível de desenvolvimento de nossa vida cristã, igual uma plantinha. Perfeição e santidade são requisitos que Deus pede de seus filhos. Sede vós, pois, perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48 Eu já vi algumas pessoas pregando que não é bem assim que Deus quis dizer, que é uma perfeição diferente, que a perfeição de Deus é outra. Ele quis dizer misericórdia, isso, é perfeito no amor, não é perfeição de caráter. Como? Maduro, é? Não, e esse como não é a mesma coisa. Vamos ver? Vamos ver o que Jesus fala? Vamos ver o que a irmã White fala citando Mateus 5,48? Perfeitos da mesma maneira. Ele nos diz que sejamos perfeitos como ele é, da mesma maneira. Claro, cada um na sua esfera. Eu não vou ser onisciente, onipresente, que isso parte da perfeição de Deus. Perfeito em que sentido? No caráter. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Aí vem o papo da esfera. Deixa eu falar a questão da esfera. Essa questão da esfera, muitos falam, ah, mas nós vamos ser perfeitos na nossa esfera para justificar pecados. Não é isso que a irmã White quis dizer. Estar na nossa esfera a perfeição é aquilo que a gente consegue parar de pecar, não o que a gente vai parar de pecar. Não é isso que o texto quer dizer. A nossa esfera é isso que eu falei. a nossa esfera é o seguinte, nós somos criaturas, nós não somos Deus. Deus tem a sua perfeição máxima, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nós não vamos alcançar essa esfera de onisciência, de onipotência, de coisas que são atributos só de Deus. Essas esferas são os nossos esforços. Sim. Então, assim, na sua esfera é plenamente sem pecado, isso a gente já viu claro, e não podendo pecar um pouquinho. Tá? Porque tem as pessoas falando que na sua esfera é poder pecar um pouquinho, que Deus vai considerar, Ele entende. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, contudo haverá um progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é uma obra de uma vida toda. Parábolas de Jesus, 65. Ellen White citando Mateus 5, 48. Como Deus é perfeito em sua esfera, olha só, assim pode ser o homem ser perfeito na sua. O ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Então, não é poder pecar um pouquinho, porque Cristo não pecou? Não é certo? Não é certo? Como Deus é perfeito em sua esfera, assim pode o homem ser perfeito na sua. Esfera, na sua esfera. do homem. O ideal de caráter cristão é semelhança com Cristo. Acha-se aberta diante de nós uma senda de progressão contínua. Temos um objetivo a atingir, uma norma a alcançar, o qual inclui tudo que é bom, puro, nobre e elevado. Deve haver contínuo o quê? Esforço, constante progresso. Para onde? Para frente e para o alto. Rumo o quê? A perfeição de caráter. É testemunhos 8, 64. Então, vocês estão entendendo que não é pecar um pouquinho, tá, gente? É fazer o que é certo porque é certo. Exatamente. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 1, 2, 4. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Quem comete pecado é de quem? É do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. 1 João 3, 6, 8 e 9. Vocês já viram várias pregações falando o seguinte desse texto. Aquele que permanece nele não vive pecando. Mas pode pecar. mas de vez em quando pode. Gente, que isso? Quem foi que falou que a gente não pode vencer o pecado? Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia e no Espírito de Profecia um único texto que diga que a gente não vai parar de pecar. Não vai achar. De repente podem ser pecados inconscientes. Esses podem acontecer. Mas Deus vai revelar. Mas Deus vai revelar. Um advogado. Sim. Isso. 1 João fala, né? Se todavia alguém pecar, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Mas se condicional todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo para pecar. Não há desculpas para pecar, né? Olha só, gente. Quase cristãos, mas não são cristãos integrais. Parecem perto do reino dos céus, mas não entram. Quase salvos, mas não completamente. Significa estar não quase, mas completamente perdidos. Misericórdia. 99% salvos, 100% perdidos. Mensagens escolhidas de volume 1, 399. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, gente. Olha que privilégio. sua vida declara que a humanidade unida com a divindade não comete pecado. Gente, isso é promessa de Deus, não sou eu que estou falando, não. Temperança 107. Muito forte esse texto, né, gente? E qual a definição bíblica de pecado? 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado também transgrede a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E hoje as pessoas no púlpito vêm ponderando isso. Não. Tem várias definições de pecado. Pecado não é bem isso. Não é só transgressão da lei. Vocês já ouviram isso, não já? Mas a gente não tem uma resposta para isso? Tem. Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é o quê? A transgressão da lei de Deus. Faltou um S ali, tá? Essa é a única definição dada nas escrituras. Ao contrário. Fé e obras 50. Mas nunca devemos confundir perfeição bíblica com perfeccionismo. Quem está pregando essa mensagem hoje, vocês já ouviram isso, está sendo chamado de perfeccionista. Nem definição de perfeccionismo lhe sabe. Então, chamando a perfeição bíblica de perfeccionismo e seresia do inimigo. Gente, a perfeição bíblica tem a ver com caráter, né? E só para lembrar vocês, mensagens aos jovens falam que pensamentos e sentimentos formam caráter moral. Então, perfeição bíblica tem a ver com caráter moral, com pensamentos e sentimentos. O que isso significa? Que os meus pensamentos e os meus sentimentos têm que estar em harmonia com pensamentos e sentimentos de Cristo. É isso que quer dizer perfeição bíblica, tá? Então, vamos ver. A perfeição de caráter é a obra de Deus em seu povo para refletir o caráter de Cristo, o caráter santo, caráter, pensamentos e sentimentos. não está além da tentação e da possibilidade de pecar. Continua com o livre-arbítrio. Não é aquilo que eu falei, ó, parou de pecar agora. Não, não vai querer mais pecar, não vai gostar mais de pecar. O pecado não vai ser mais atrativo, vai amar a justiça e odiar o pecado. Amém. E como é o perfeccionismo? É o legalismo, é obter carne santa, é parar de pecar por força própria, é chegar no púlpito e falar, eu sou mais santo que vocês, eu parei de pecar e falar, olha, já vi pessoas falando assim, hoje eu não cometi um pecado, estou dois meses sem pecar, misericórdia, é miserável, pobre, cego e nu, já pecou só de pensar isso. Gente, eu já estou imprimido. Pois é, gente, quanto mais nos aproximamos do nosso Salvador e contemplamos o seu caráter, mais vemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa imperfeição e mais carecemos de estarmos semelhantes a ele. Vocês entendem? Porque na verdade nós não vamos perceber que vamos parar de pecar. Quando isso acontecer em nossas vidas, é Deus que nos olha como justos e perfeitos e nós vamos nos achar o mais indignos de todos os homens. E as pragas começaram a cair sobre a terra e não atingir o povo de Deus. Quanto mais perto vos achegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos, porque a vossa visão será mais clara e as vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Caminha Cristo 64. Satanás declara que era impossível o homem obedecer os mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhe podemos obedecer. Cristo poré venho na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Deus requer de seus filhos perfeição. E ele estabeleceu uma igreja que tenha maior luz do que qualquer outra geração que viveu sobre a terra. Vocês sabiam disso? Nós temos mais luz que Noé, mais luz que Paulo, mais luz que qualquer geração que Jó. Se a igreja tomar um curso idêntico ao mundo virá compartilhada a mesma sorte. Ainda mais como recebeu maior luz seu castigo será ainda maior do que os dos impenitentes. Testemunhos 15271. Gente, não importa a quantidade de luz que você tenha, mas sim o que você faz com a luz que está recebendo. Sabe qual é a responsabilidade de vocês? Hoje, aqui dentro, maior do que da própria igreja que não recebeu essa mensagem ainda. Não quero saber. Isso. Isso. Estão perdidos. Eu já vi gente falando eu não vou ler o Espírito de profecia e quando eu leio eu me sinto perdida. E outra coisa, gente, Satanás está acusando Deus diante do universo. Então, Deus está esperando a manifestação de si mesmo em nós para manifestar o seu caráter perante o universo. Olha que responsabilidade. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta. Por isso diz desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos. Que mortos são esses? Mortos o quê? Espirituais. E Cristo o quê? Te esclarecerá. Cristo te ensinará. Cristo vai abrir a verdade. Efésios 5, 13 e 14. É o que fala a palavra de Deus. O padrão de Deus é elevado. Olha só. Podemos falar das bênçãos do Espírito Santo, mas a menos que nos preparemos a nós mesmos para recebê-lo que aproveita as nossas obras. Estamos nós nos esforçando com todo o nosso poder para atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando a sua plenitude avançando sempre para o alvo que nos é proposto a perfeição do seu caráter? Quando o povo de Deus atingir esse objetivo qual? O patamar que é que percentual? 100, 100 e 100 serão selados em suas testas, cheios do Espírito serão completos em Cristo e o anjo relator declarará está consumado. Eles estão o que? Completos naquele a quem pertence pela criação e pela redenção. Review de 10 de junho de 1902. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter o alvo elevado. Coloca cada gente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma da justiça com o fim de acomodar a prática do mal. Tendências herdadas e cultivadas. Precisamos compreender o que? Que imperfeição de caráter é pecado. Parábolas de Jesus 174. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo. Está entendendo que tudo depende de nós por causa da insubordinação como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo seu povo não deve acrescentar pecado a pecado responsabilizando a Deus pela consequência do seu procedimento errado. Evangelismo 696. O ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Acha-se aberta diante de nós uma cena de progresso contínuo. temos um objetivo de atingir uma norma a alcançar. Nós já vimos, né? Rumo ao progresso para frente e para o alto. Rumo à perfeição de caráter. Outra coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte. Vocês sabiam que até a cruz os anjos tinham uma certa simpatia com Satanás? Ele tinha uma simpatia. O caráter de Deus precisa ser vindicado perante o mundo, né? E depois da cruz não cabe à última geração tirar essa simpatia. Mostrar patente qual é o governo de Satanás. O que ele tem feito na terra? A maldade, o pecado. O homem é permitido desempenhar uma parte nessa grande luta pela vida eterna. Ele deve responder à operação do Espírito Santo. Será preciso travar uma batalha para penetrar as defesas das forças das trevas. E o Espírito opera na pessoa para realizar isso. Mas o homem não é um ser passivo que deve ser salvo na indolência. O que é a indolência? Preguiça, né? Aham. Ele é chamado a exercitar e a pôr em ação cada músculo, cada uma de suas habilidades na luta pela imortalidade. Todavia, é Deus que supra a eficiência. Nenhum ser humano pode ser salvo na indolência. O Senhor nos ordena por fiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entrai pela porta estreita, porque lá é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, gente, a última geração vai mostrar que as acusações de Satanás são falsas. A última geração vai mostrar isso. Após o selamento, então, fecha-se a porta da graça. O anjo volta da terra, anuncia que a sua obra está feita, o mundo foi submetido à prova final, todos que foram fiéis aos preceitos de Deus recebem o selo do Deus vivo. Então, recebeu o selo, o que acontece? Cessa, então, Jesus de interceder no santuário celestial. Por quê? Não precisa mais? Ninguém peca mais? Vocês entenderam? Levanta a mão e com grande voz diz, está feio. Qual a importância dos 144 mil selados no contexto final da história desse planeta? O caráter de Deus será vindicado perante o universo, pela última geração. Cristo deu o seu Espírito com o poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Disse Jesus a respeito do Espírito, ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. Assim, o Espírito Santo havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter cristão. Que responsabilidade dessa última geração. A honra de Deus perante o universo. Por quê? Satanás falou eles não podem parar de pecar. E Deus falou eles vão parar de pecar. Eles vão ter o meu caráter. Eles vão me representar. Como Jó. Jó é um tipo dos 144 mil, né? Exatamente isso. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isso que Cristo veio à terra. Não foi para simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Satanás trabalhará para apresentar falsamente o caráter de Deus a fim de poder se possível fora enganar até os escolhidos. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu é o povo que nesse tempo de perigo Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar o seu caráter perante o mundo. Satanás vai falar eles não podem. Jesus fala eles podem. Gente imagina os seres dos outros mundos olhando esse conflito e os 144 mil vão fazer o que? Nós não eles vão falar nós paramos de pecar mas Deus vai falar eles pararam e a gente vai entender amanhã quando fecha a porta da graça e Jesus volta o que vai acontecer durante as pragas porque o caráter de Deus perante o universo precisa ser vindicado por causa das acusações de Satanás de que a lei de Deus é injusta impossível de ser guardada poderia haver dúvida na mente dos anjos se seria seguro levar seres humanos para o céu já pensou? Os anjos falaram eles vêm para cá povo que peca vão ficar aqui morando com a gente botar em risco o céu sim e olha só Satanás tentará e testará a fidelidade de cada um dos 144 mil gente vocês sabiam que se ou dos 144 mil selados falhar todo o universo corre risco se um falhar um falhar olha a responsabilidade gente que tremendo o plano da redenção é Deus restaurando a sua imagem no homem agora enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós devemos procurar tornar-se os perfeitos em Cristo nem por um pensamento nosso salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação essa é a condição na qual devem ser encontrados aqueles que permanecerão no tempo de angústia grande conflito 622 porque Cristo ainda não voltou? não está preparada para o selamento por isso que o Cristo ainda não voltou por isso a gente tem que preparar para sermos selados e estarmos de pé naquele glorioso dia a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem que O que é isso?